Música Inicialmente as vítimas começaram a procurar a delegacia Veio uma vítima e narrou os fatos Posteriormente veio uma outra vítima e narrou fatos semelhantes Aí nós começamos a alincar esses fatos E aí quando nós conversamos com essa segunda vítima Ela narrou que outros conhecidos dela também teriam sido vítimas desses golpes E aí nós pedimos para elas virem aqui à delegacia E ao todo no procedimento foram vindo 5 pessoas Inclusive quando nós fomos realizar a diligência de cumprimento de mandato de prisão E busca e apreensão na residência deles Algumas pessoas que não quiseram dar nome, se identificar Elas falaram que há algum tempo essa família aplicava golpes na região Elas chegavam, procuravam revendedores autônomos Pequenos estabelecimentos comerciais e contavam histórias Contavam histórias das mais variadas E através dessas histórias criava essa confiança, esse vínculo com a vítima E a partir daí eles efetuavam a compra dos mais diversos produtos Lingerie, cosméticos, bebidas Tudo que eles poderiam levar vantagem eles compravam Infelizmente elas tentavam trazer essa aparência de pessoas boas, pessoas cristãs E acabavam ludibriando as vítimas através dessa aparência física Por isso que é importante as pessoas analisarem o perfil do comprador Não venderem utilizando qualquer tipo de título de crédito Como elas utilizavam comumente a nota promissória Que infelizmente é um título de crédito que tem um lastro muito grande Que é difícil da gente fazer esse cumprimento Se a pessoa não tiver bens, ela vai executar essa nota promissória Se a pessoa não tiver bens, o nome dela infelizmente acaba ficando por aquilo mesmo Então é importante alertar os proprietários de empresas, comerciantes Para tentarem se resguardar durante essa transação comercial Já foi levantado o valor do prejuízo causado por essa família? Inicialmente cerca de 20 mil reais Mas depois da prisão dos autores, outras vítimas compareceram aqui na delegacia Então esse prejuízo pode ser maior Eu acredito que podem surgir sim outras vítimas Dado o histórico das envolvidas Porque conta-se que há algum tempo elas já praticavam esse tipo de golpe na região E é importante a gente deixar bem claro Que é diferente o estelionato de um simples calote, vamos dizer assim Porque elas não apenas compravam e deixavam de pagar Elas de forma reiterada compravam E já com contos, com fantasias Elas levavam as pessoas a caírem nesses golpes E já tendo certeza de que elas não iriam pagar Elas prometiam um pagamento futuro Mas nunca esses pagamentos eram realizados O inquérito ainda não foi encerrado Faltou ver essas duas vítimas novas que restaram E por enquanto, três delas estão presas E duas, considerando a idade avançada, foram soltas Bom, um trabalho que demandou quanto tempo de investigação E quantos policiais civis participaram dessa operação? Três meses de investigação aproximadamente Desde o finalzinho de maio nós começamos a investigar essa família E cerca de 12 policiais foram envolvidos na operação final Quando nós cumprimos os mandados de busca e apreensão E os mandados de prisão O turagem E o comando